Aí faz 13 anos, 13 anos que eu toco com o Eliandro, essa que é a primeira formação da Flanders, que eu não nem era Flanders ainda. Sim, tem um piadista, né? O cara não gosta do microfone, mas fora dele, o cara é um mestre. Ele sai do alto, mas não faz uma merda. Ah, então faz 13 anos que a gente não toca junto, vai ser muito massa pra cá hoje aqui, ele trabalha que saia legal. Tomou Ramones então? 1, 2, 3, 4! Vamos lá, então vem cá, então vem lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.